Já chegou a hora de abrir as minhas asas e voar Acima das mais altas montanhas Acima das circunstâncias etemporais Esperando o vento passar e o meu rumo mudar Vou voar Vejo um grande temporal, vejo o mar se revelar Vejo a luz se apagar, mas por cima estou voando De repente a luz do sol bate forte e raso o véu Quanto mais problemas vêm, mais eu vou lá pro céu Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Vejo um grande temporal, vejo o mar se revelar Vejo a luz se apagar, mas por cima estou voando De repente a luz do sol bate forte e raso o véu Quanto mais problemas vêm, mais eu vou lá pro céu Tenho asas pra voar Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Tenho asas pra voar Eu vou voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Eu vou voar Eu vou voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Amém. Amém. Glória a Deus!